Música O dia não tá lindo, me ensolarado, numa de piscina, cervejinha, churrado Só milha tocado, é inabalado, pra surrar meu Deus, que proteza meus aliados Pois é, só brindar muito louco dela, e eu já fui ser bem como ela Então, claro, é mandadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela E na vida, para nós embrazar, chumar sardarada, que tão doida pra sentar Por lá, 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 lá Cidade de artista, todas elas quer imitar É o curso de novo, abaixo de nobre, sempre posturado, no gosto de medir Sem dizer nada de vacina, desiste, na razão da cima, que eu vou te contar, sim Música Pois é, só brindar muito louco dela, e eu já fui ser bem como ela E a moradia, me ensolarado, numa de piscina, cervejinha, churrado Só brindar muito louco dela, e eu já fui ser bem como ela Então, claro, é mandadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela Porque, na vida, na vida, ela assim件事情 Pra calarada, gronda essa tarada, que tão doida pra sentar Por lá, 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 lá Zé seztia que a vida custa você seja branca Cade de artista, todas elas quer imitar Você é o curso de novo, toda gente está louco, cara E eu já fui sempre com ela Eu paro, eu mando a dar o que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela Eu quero na vida, pra nós se embrazar Não conversar, danada, que tão doida pra sentar Olha lá, eu decidi a vida, custa pra sarrar na cara Você é o risco... Só ficar muito fora... Eu já fui sempre com ela Eu já fui sempre com ela Tchau, tchau. Tchau, tchau.